Música de tensão no estúdio, muda o clima, muda o clima, muda o clima. Chegou esse momento? Chegou o momento, Larissa, agora é o momento que é o seguinte. Você vai dizer pra gente quem você quer que seja o próximo eliminado ou quem você acha, do pouco que você já viu desde que você saiu, quem você acha que pode ser o próximo eliminado. Mas aí você vai fazer tipo um discurso do Tadeu. Você fala, 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 fala e depois dá o nome. Ai meu Deus! Vem aqui pra luz, ó, fica bem aqui embaixo da luz. Chama a pessoa, aqui pra fora. Isso, sua câmera é aquela ali, ó, que tá andando. E manda ver no seu discurso. Pode respirar e pensar. Tem muito tempo ainda. Se quiser a gente bota um clipe aqui, TVZ. Não é assim também não. Você acabou se acomodando um pouco na sua rede de proteção. Você poderia ter feito mais pelo seu grupo. No entanto, você decidiu fazer diferente. Você, por causa de um voto, perdeu uma companheira. Você acabou estragando o sonho da sua companheira. Então vem aqui pra fora, Eli. Toma, Eliasen! Eliminado pela Larissa. O que você achou, Ana Clara? Eli, eliminado. Gostei. Gostei do discurso. Ele foi de possível ficante pra eliminado. Pois é. Pois é. O mundo dá voltas. Olha, gostei do discurso. Foi bom.